Enquanto você depender de pessoas para se sentir completo, enquanto você depender de pessoas para não se sentir sozinho, enquanto você depender de pessoas para te consolar, você está desfazendo da função do Espírito Santo que é ser consolador, amigo fiel. A função é dele, a função de ser teu companheiro todos os dias já está feita, é dele, amigo nenhum vai substituir, parente não vai substituir, tem mulher e tem homem que está casado, dormindo todo dia do lado, mas se sente sozinho, porque marido não vai substituir o Espírito Santo, esposa não vai substituir o Espírito Santo. A solidão que atormenta a humanidade, a resposta não está em boas amizades, a resposta não está em você fazer uma grande networking, a resposta não está em você se adaptar a toda roda de amigos para poder se dar bem, a resposta está em você ser íntimo do Espírito Santo, porque quanto mais você se trancar com Ele, menos sozinho você vai se sentir.